Mônica! Mas pensa tudo já que tem Uma torreira, a volta a brincar Se as meninas tem algum segredo Logo vem correndo me contar Se alguém sobe, se alguém sobe Para nossa turma pode vir Se alguém chora, se alguém chora Estou sempre pronta a ajudar Mas se algum menino me encontraria Vou mostrar que eu não sou boba Não vou lhe dando uma coelhada E ele vai até cair E no chão Sou a Mônica, sou a Mônica Sou a Mônica, sou a Mônica Toda a nossa é tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não A nossa quer opinião Vivo sempre falando e brincando Na sua imaginação